Diretamente é... Restante Love Facts É o GM, o beat E placar no mais um E placar no mais um Liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui debaixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 044 laranjeira porradão Todos que já tentaram por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Oh meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma que o pitbull avança, dança Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Oh meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Oh meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma que o pitbull avança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança E aê Dabids Love Funk Cê é louco hein cachorreira E aí Dabids Love Funk Cê é louco hein cachorreira Vai mais isso não cachorro A vida é minha não aguenta Deve tá ouvindo isso aqui todo dia eu beijando Guaraná Não tô te entendendo Obrigado.